Olha aí, nesse momento a gente acompanha aqui um pelotão só falando sobre a temática do autismo e alunos que precisam ser inclusos na sociedade e a gente tem aqui uma temática bem representativa. Qual é a escola aqui? Escola Batista Araújo, também retratando o autismo, sobre a importância de falar sobre essa temática.